Boa noite, nós vamos iniciar agora mais uma aula de história do primeiro ano falando sobre os povos da Mesopotâmia e do Egito. Esse assunto refere-se ao primeiro capítulo que está relacionado com as primeiras civilizações da humanidade. Depois da pré-história, depois daquele longo período de evolução lenta, o homem finalmente entra na civilização. Ou seja, nós vamos agora conhecer um pouco da história antiga da humanidade, quando o homem passou a viver de maneira estável, civilizada, em cidades, com leis, com governo próprio, com economia organizada, com a política, o Estado estruturado, tomando a frente de tudo. Então, a civilização é exatamente um estágio da evolução humana. Nós temos na pré-história dois estágios. Nós temos a selvageria, que é bem no início, quando o homem é um selvagem ainda, ainda não aprendeu a dominar a natureza, abrangendo principalmente o período paleolítico. E no período neolítico, nós temos aí a barbárie, quando o homem ainda não era completamente civilizado, mas também não era completamente selvagem. Ele já tinha evoluído, já tinha criado um modo de vida mais estável, sedentário, já sabia produzir os alimentos, já praticava rituais, religiosos. Quer dizer, e a partir daí, o próximo degrau, a próxima etapa é a civilização. Por quê? Quando há passagem de uma etapa para outra, o que se verifica é o crescimento populacional. E quando chega na civilização, as populações já são numerosas. Então, para coordenar, comandar essas populações numerosas, eles precisavam de uma organização. E é então que surge o Estado, uma organização política capaz de gerenciar essa grande população. Então, nós vamos ver que os povos mais antigos, que primeiro desenvolveram essa forma de organização política, que é o Estado, realizado por os povos da Mesopotâmia e os povos do Egito Antigo. Sabemos que a Mesopotâmia é uma região localizada no Oriente Médio e é uma das regiões mais antigas em termos de povoamento. Então, exatamente teria sido nessa região onde começou o processo de urbanização, de fundação das primeiras cidades. Inclusive, tem uma cidade muito antiga, que é Jericó, que é citada na Bíblia, em outra cidade também muito antiga, encontraram suas ruínas na região da Turquia, que é a cidade de Satau-Ruyuk. De modo que, nessas regiões, onde havia grandes rios, houve, então, o estabelecimento dos seres humanos, criando ali uma civilização que garantisse o sustento dessas populações. E as regiões mais antigas, onde ocorreram esse estabelecimento humano de uma forma estável, foi exatamente na Mesopotâmia e no Egito. O Mesopotâmia, nós sabemos que é uma região localizada entre dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Por isso que o nome é Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra grega, que significa terra entre rios, terra situada entre dois rios. Aqui nós temos uma tabela que mostra as principais cidades atuais em relação à quantidade de pessoas, em relação à população. Então, nós temos aqui uma tabela mostrando cidades com a população entre 500 mil e mais de 10 milhões de habitantes. É uma projeção do ano de 1990 até 2030. Mas é cidades que vão atingir esse percentual de população. Na sequência, nós vamos ver agora um pouco sobre a Mesopotâmia e o Egito. Então, para esses povos da Mesopotâmia e do Egito, a água foi fundamental. Por isso que essas civilizações vão surgir na margem de grandes rios. Enquanto o Egito se desenvolveu próximo ao rio Nilo, a Mesopotâmia se desenvolveu em uma região fértil entre o rio Tigre e o rio Eufrates, na região do Oriente Médio. E a Mesopotâmia, que é considerada a civilização mais antiga, ela abrigou não só um povo, mas vários povos. Ocorreu, então, a sucessão de povos que chegavam na região e submetiam àqueles outros que já estavam lá. E, então, ocorreu a formação de grandes impérios, com opulência, com grande desenvolvimento econômico, com grande poder. Em relação à Mesopotâmia, nós vamos destacar alguns povos que viveram naquela região. Nós temos, primeiramente, os sumérios, que eram povos agricultores, eram povos pacíficos, não eram guerreiros, e que deixaram muitas contribuições como herança para os povos que vieram depois, principalmente em relação a descobertas, a invenções que facilitavam a prática da agricultura como sistema de irrigação, o uso de carroças para transportar alimentos. E, principalmente, uma forma de escrita, que é considerada a mais antiga, que é a escrita cuneiforme, que foi desenvolvida por eles. Então, esses povos viviam em cidades-estado, cada cidade era independente. da outra, como se cada cidade fosse um país, tivesse seu próprio rei ou seu governante. E aqui nós destacamos as cidades de Ur, Uruque, Nipu, Lagash, Eridu, que eram cidades-estados construídas pelos povos sumérios, que tiveram uma grande importância para as bases da Mesopotâmia, para o surgimento dessa civilização. Ok? Então, exatamente por volta de 4 mil anos antes de Cristo, esse povo sumério, eles desenvolveram um sistema de escrita que passou a ser utilizado por vários outros povos. Eles tinham como atividades econômicas, a principal era a agricultura, só que, além da agricultura, também praticavam o comércio e o artesanato, além da criação de animais. O Estado era importante porque havia necessidade da construção de obras hidráulicas para aproveitamento da água, para a irrigação da agricultura nas áreas de plantio. E esse povo também desenvolveu algumas habilidades científicas, principalmente em relação à contagem do tempo ao calendário. Eles dividiram o ano em 12 meses e a hora em 360 minutos e o círculo, a circunferência em 360 graus. Então, criaram o mais antigo sistema numérico da história. Ok? Aqui nós temos um box que fala sobre a importância da água para essas duas civilizações. Água, fonte da vida em perigo, não é? Então, o homem sempre dependeu da água, sempre teve necessidade, mas com o progresso, com a evolução, o que a gente vê é que o homem não está preservando as fontes de água, né? E a água está esgotando, se esgotando no planeta e cada vez mais fica difícil obter água potável própria para o consumo devido à poluição dos rios, dos mares, do próprio ambiente, da atmosfera, com produtos tóxicos sendo jogados nos reservatórios de água. Mas, na antiguidade, essas civilizações só se desenvolveram por causa da abundância de água fornecida pelos rios. Certo? As enchentes provocadas nas épocas das cheias foram utilizadas como uma forma de irrigar áreas mais distantes através da construção de obras hidráulicas e a própria fertilização do solo que ficava próximo ao rio com o depósito de húmus fertilizante natural que era trazido pelas enchentes. Isso possibilitou grandes colheitas agrícolas e um grande desenvolvimento dessa civilização. a escrita na Mesopotâmia foi de fundamental importância para o controle do comércio, para a administração dos reinos, do império. Foi uma grande evolução. Só que a escrita desenvolvida na Mesopotâmia era uma escrita que usava caracteres em forma de cone, por isso daí o nome escrito com neiforme e esses caracteres eles eram marcados na argila em blocos de argila de barro cru depois eles botavam no sol queimavam então ficava aquele registro de maneira permanente que durava muito tempo certo? Então não havia ainda papel não tinham descoberto eles usavam blocos de barro para poder fazer a escrita e eles usavam uma espécie de estilete né de forma de V então marcavam na argila úmida do barro molhado depois quando secavam ficavam aquelas marcas gravadas né nesse material então há uma evolução política na mesopotâmia de cidades e estados que é o início com os povos sumérios até a formação de grandes impérios como o primeiro império babilônico né que foi muito importante certo e depois o segundo império babilônico certo essas cidades e estados sumérios que eram independentes elas foram enfraquecendo porque não havia um poder central né por volta de mil dois mil trezentos e cinquenta antes de Cristo um povo chegou na região os acadianos dominaram as cidades sumérias né Sargão I que era o rei desse povo né do povo acadiano ele unificou essa cidade sobre um governo criando então o primeiro império naquela região é o primeiro império babilônico então essas foram as primeiras experiências né o homem né da humanidade em que vários territórios que são ocupados por povos diferentes eles vão passar a estar sobre o domínio de um único rei né de um único poder soberano que vai administrar vários povos diferentes ao mesmo tempo que estão subordinados a ele ok e aqui fala que nos séculos seguintes a Mesopotâmia né ela vai ser invadida por outros povos né então nesse primeiro império babilônico se destaca um rei de nome Amurabi ele ficou famoso que ele criou o primeiro código de leis escritas né da história que é o código de Amurabi eram leis severas que se baseavam na lei de Italião cujo lema é olho por olho dente por dente ou seja era aplicado penas proporcionais ao crime cometido dependendo do crime seria aplicada uma pena para aquela pessoa considerada culpada falando agora um pouco a respeito dos egípcios na antiguidade sabemos que a região do Egito é banhada pelo rio Nilo esse rio atravessa o país né do sul para o norte e não houve muita mudança nos últimos oito mil anos o sistema é praticamente o mesmo as chuvas ocorrem na nascente do rio chuvas tropicais né então o que acontece as águas transbordam e jogam aquele húmus né o fertilizante natural nas margens quanto essas águas baixam a terra fica fértil possibilitando né a agricultura com grandes colheitas de alimentos de cereais né e outros tipos de plantas certo então isso aí possibilitou o surgimento de pequenas aldeias conhecida como nomos cujo chefe era o nomarca né essas aldeias elas foram evoluindo até da origem às cidades certo a sociedade no Egito antigo era estratificada era dividida em classes né já havia as classes altas as classes baixas né onde o topo dessas classes altas era o próprio faraó seus familiares né e tinha também os sacerdotes os escribas os felaz né que eram funcionários do estado e na na parte das classes baixas vamos ter os camponeses os escravos né que tinham condição bem inferior aos membros das classes dominantes né das classes altas e aqui nós vamos ver que por volta do ano 3.500 antes de Cristo esses nomos né foram se juntando e deram origem a dois reinos o reino do baixo Egito e o reino do alto Egito logicamente cada reino tinha sua própria capital né e o seu próprio governo certo que as principais capitais eram Saís e Tebas né mas cerca de 300 anos depois o rei Menés também conhecido como Narben né Men ou Meni do Vale do Nilo né ele conquistou a região da Foz né do Delta onde o rio se encontra com o mar né então houve a coroação de um faraó ou seja houve a unificação daqueles dois estados né o baixo Egito e o alto Egito agora eles estavam juntos formando o único reino e o faraó Menés ou Narben ele vai ser o primeiro líder de um Egito unificado né centralizado com o poder de um rei chamado de faraó que é uma mistura de rei e Deus de acordo com a mitologia com a religião mitológica né dos egípcios certo destacando agora um pouco o poder do faraó né o faraó ele era uma espécie de Deus e personificava a sabedoria é como se fosse alguém assim falível né que as pessoas acreditavam então ele tinha os auxiliares morava num palácio né e tinha uma vida luxuosa com vários empregados para fazer as funções né relacionadas ao Estado ao Egito Antigo nós temos aqui a organização social e o modo de vida né como é que a sociedade se organizava de maneira hierárquica seja estratificada dividida em classes altas classes médias e baixas ok nós temos aqui a divisão dessas classes através da pirâmide onde você vê o número 1 que corresponde ao faraó que fica no topo da pirâmide então ele ocupa a posição mais alta na política do Egito Antigo né posição mais alta na pirâmide e no número 2 nós temos sacerdotes e nobrezo burocratas e militares no nível 3 nós temos camponeses artesãos e escravos né que é a classe mais subordinada que é a classe maior em quantidade de pessoas né que fala que poucas cidades do Egito Antigo sobreviveram ao tempo e as cheias no Rio Nilo muita coisa se perdeu né muitas cidades ficaram soterradas e existe ainda um mistério em relação ao passado do Egito a história do Egito que muita coisa não se sabe com precisão nós temos aqui as crenças e os deuses egípcios né eles eram politeístas eles acreditavam em vários deuses né acreditavam também na ressurreição inclusive eles baseavam em lendas né uma lenda que conta a história de Osíris que era casada com a sua irmã chamada Is e um outro irmão ficou com ciúmes e assassinou o rei Osíris né retalhando em pedaços mas a sua esposa a Is né ela amava tanto ele que ela conseguiu trazer ele de volta trazer a vida de volta e aí então a partir daí há uma crença muito forte povo do Egito na ressurreição né ou seja que a pessoa morre e volta a viver ok nós temos aqui os principais deuses Amon ou Amon Ra né vamos ter um período de mudança religiosa onde o rei transforma o politeísmo em monoteísmo né institui o culto a único Deus né mas isso dura pouco tempo que causa insatisfação entre os sacerdotes né e ocorre então é a abolição dessa religião monoteísta e a volta ao politeísmo da crença em vários deuses né nós temos aqui um exemplo né das rupturas e permanências que a gente pode perceber quando estudamos a história do Egito né de repente o novo chega e há uma ruptura mas muita coisa do passado ainda permanece nem tudo se acaba totalmente né se tratando de acontecimentos de fatos históricos nós temos aqui né a serviço dos deuses e do faraó a arte e a ciência ou seja a arte e a ciência ela era utilitária era prática né estava sempre a serviço do rei ele poderia utilizar essa arte de várias maneiras para decorar os palácios né para decorar os prédios públicos e ostentar né retrato ou seja aquela pintura não havia fotografia então se contratava um artista para fazer a pintura da pessoa ok também muitos destaques em relação as classes sociais né além dos sacerdotes vamos ter os funcionários públicos né que eram chamados de felaz né paralelamente ao Egito nós vamos ter algumas civilizações que se desenvolveram no continente americano região do México e América Central né que eram tão evoluídos quanto os povos do Egito temos aqui um esquema resumo mostrando de maneira resumida tudo que foi explicado né povos da Mesopotâmia do Egito civilizações que se desenvolveram à margem dos grandes rios né temos a Mesopotâmia situada entre o rio Tigre e o Eufrates nós temos também né além da Mesopotâmia o Egito que se desenvolveu nas margens do rio Nile ok a evolução do Egito para o surgimento da monarquia né de nomes para dois reinos depois para um reino só ok só que nós temos uma breve síntese sobre essas civilizações que se desenvolveram na região da Mesopotâmia e na região do Egito ok ok Transcrição e Legendas Pedro Negri